Fala galera beleza aqui quem falou João com mais um vídeo para o canal e dessa vez eu vim te trazer mais um vídeo de mod Esse mod que se chama Luke Block como vocês sempre veem no vídeo que vai acontecer Deixa eu pegar os blocos de ouro Vou botar uns 10 blocos aqui Para não ser tanto que vai acabar esse mod Eu quero usar esse mod Eu acho que no horário desgravador Quando acabar a aventura de 0.9 Que eu vou voltar a gravar Então aqui eu ativo Tá beleza Vou pegar uma espada de diamante Vou cuidar também Eu tenho que fazer isso por causa de ninguém E vou pegar uma espada de diamante Beleza Vamos começar aqui Vamos começar a abrir o primeiro presente de aniversário Aqui Bugou 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 Sei lá porque Mas vamos continuar aqui Já sei porque bugou Já sei já sei já sei Hum Hum Peraí Peraí Tenho certeza Não sei lá o que eu vou pegar Hum Hum Esses dois explosões aqui Eu vou pegar uma espada Eu vou pegar uma espada Peraí 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 Não temanmo Por isso que vou fazer aqui Corigou No Hisp cred Kit Aip Peraí AR Peraí 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 O Silêncio Peraí Ó Se vocês conseguirem saber o que é esses bugs no celular, mesmo o meu celular sendo muito bom galera, bugou esse negocinho, vocês me falem o que é atrás de vocês bugarem, só pra ficar mais tranquilo, entendeu, que a bug mesmo deu um monte, deixa eu ver se é por causa disso aqui, então vamo continuar, dinouras, esmeraldas, creepers, pudeu, matou o porco, deixa eu abrir o ultimo, deixa eu abrir o ultimo, deixa eu comer esse tipo um pouco, ó, tá vendo, sou muito bom, vamo abrir aqui, nosso ultimo presentinho de aniversário, tá, vamo abrir, e ganhar uma roupinha, bonitinha, deixa eu ver, roupinha, bonitinha, que não protege nada, Então galera, eu acho que esse é o modo de hoje, valeu, passa no canal dos meus parceiros e também no canal do Cauê, fui!